Ultra Coffee. Performe seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. Saiba mais na descrição deste podcast. O Gregário Cycling é amigo da ciclovia do Rio Pinheiros. A ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Alessandra, esse é o nosso terceiro episódio, o último dessa série, onde a gente já falou do passado, onde a gente já falou do presente. E agora vamos cometer o que é um grande risco, que é falar do futuro. Porque prever o futuro, acho que nem a previsão do tempo acerta o que vai ser amanhã de manhã. Verdade. Ainda mais falando de nutrição, realmente é um tiro no escuro com uma fendinha meio que iluminada que a gente olha ali no caminho. E respeitando, cada vez que tem mais ciência na nutrição, e eu acho que o exercício da ciência, você tem uma frase que eu ouvi de você, que é o constante exercício da humildade e não de verdades absolutas e eternas. A gente que trabalha com saúde, que depende, obviamente, da ciência diária. Aquela história de manter a velha opinião formada, além de responsável, é um contrassenso, porque a ciência nos obriga a sermos humildes e rever o que nós falamos ontem para um novo discurso pautado nas evidências. Então, acho que exatamente isso é a humildade que precisamos ter, de estarmos sempre aprendendo e mudando de opinião. E dando um contexto de futuro, vem sempre uma coisa de espaço, de science fiction, de ficção científica. E talvez os astronautas ou missões espaciais levaram uma demanda de ter algum tipo de alimento que, do ponto de vista de peso, do ponto de vista de dimensão, fosse repensado. E acho que nos filmes de ficção científica do passado, se olhava o futuro e aparecia as pessoas só comendo pílulas ou coisas não comida. E nos filmes de ficção científica mais recente, quando a gente olha, o que eles ilustram são pessoas comendo comida mesmo. E, às vezes, até fazendas na Lua, em Marte, onde você tem comida de verdade que aquele astronauta em Marte está comendo. Nessa narrativa, vamos começar pela comida de astronauta. Como é que você acompanha a evolução de comida de astronauta? Comer cápsulas, realmente, primeira coisa, não é nada prazeroso. E comer também tem a ver, nutrir-se tem a ver com algo que é inerente ao ser humano, que é sentir prazer. Então, que bom que não é assim como você disse. Hoje, se a gente olhar o que comem os astronautas no espaço, eles comem realmente comida. O que acontece? Comida de verdade no sentido de alimentos íntegros, ou seja, alimentos como feijão, como arroz, como batata, como verduras, que tem, que eu sempre chamo de... Eu gosto muito do termo matriz alimentar. Cada alimento é uma combinação de nutrientes que entregam de forma... Cada um entrega de forma sinérgica uma combinação desses nutrientes que tanto são aquilo que nós precisamos em dosagens adequadas, como também essa combinação desses nutrientes fazem com que cada um desses nutrientes possa ser absorvido na medida certa que a gente precisa. É a inteligência natural das coisas, é a natureza perfeita se conectando com o nosso corpo, com a nossa saúde. E aí, quando a gente vê os astronautas comendo, por exemplo, comida de pacotinho liofilizada, que é o feijão tirar a água dos alimentos sem passar para o estado líquido, então eles ficam super durinhos e crocantes. Então você pode ou devolver a água e você volta a ter o alimento como ele sempre foi, ou você come eles crocantinhos, mas todas as partes do alimento estão ali preservadas. Então essa é a diferença. Quer dizer, por que o astronauta resolveu comer comida de verdade e não comer as pílulas? Porque as pílulas, por si só, não se conectam com a nossa própria natureza e a gente não consegue ter uma boa absorção. A gente não consegue fazer uma entrega realista de nutrientes. E também, nutrir-se vai muito além da entrega de nutrientes. A gente tem aí uma necessidade sensorial de sentir cheiro, de sentir sabor. A gente tem aí uma necessidade da mastigação. A gente tem uma questão do preenchimento gástrico. Tudo isso é nutrição. E me ocorre no multissensorial até o momento de se alimentar. O momento de você parar, o momento de você prestar atenção na sua mastigação, o momento de se prestar na glutição, nos sabores. Essa é uma experiência que você não pode simplesmente engolir uma cápsula e estar resolvido. Isso, trazendo já para o nosso ambiente de esporte, é uma coisa... Eu, ao longo de todos os meus anos, atendendo pacientes que são atletas e que trabalham principalmente em atletas de alta performance, pessoas que fazem treinos mais longos e tudo em que você... A gente obrigatoriamente precisa repor, por exemplo, para a energia, carboidratos ao longo do tempo, pedal, corridas, maratonas e tudo mais. E aí chegava um relato dos meus pacientes assim, mas Alê, eu não aguento mais gel. Eu quero mastigar, eu quero salgado. Eu quero sentir o prazer. Você imagina um maratonista, um ultramaratonista que fica 12 horas correndo, se eu vou entregando... Porque se a ideia é entregar carboidratos, uma água com carboidrato dissolvido, ou então o próprio gel, ele vai suprir essa demanda do carboidrato. Mas chega um momento em que a gente tem aquela necessidade do preenchimento, aquela necessidade do sabor, da questão da mastigação, mesmo durante treinos, durante provas, que são momentos que a gente está muito focado naquilo que a gente está fazendo. Você imagina, se a gente for pensar, em momentos que a gente está, inclusive, mais tranquilos, que a vontade de comer sempre vem a mais. E não adianta dar uma cápsula para a pessoa nesse sentido. Falando de comida, falando de vegetais, legumes e frutas, Tem uma coisa que vem acontecendo, e talvez seja uma tendência, de que primeiro era uma coisa que parecia só uma bacanice de orgânicos, mas a informação diz de que, às vezes, chegava um alimento, a cadeia de distribuição, desde o produtor, do intermediário, ao varejo, até a mesa ou a geladeira da nossa casa, esse processo, por N fatores, derrubava o valor alimentar desse alimento. E essa cadeia sendo abreviada ou revisada com orgânicos ou com estruturas de farm to table, fazem um alimento com melhor qualidade, uma fruta, um legume, uma verdura, chegar com melhor qualidade à nossa mesa. Como é que você vê isso e a evolução dessa oferta? A gente está falando de frutas, verduras e legumes, estamos falando de alimentos vivos, alimentos que têm ação enzimática. Existem enzimas, que são proteínas que têm função biológica, ativadas dentro desses alimentos, que são também responsáveis, por exemplo, pelo processo da própria deterioração do alimento em si. Você tem enzimas que passam a agir, mudando estrutura, deixando o alimento mais mole, o alimento muda de cor, perde questões sensoriais e tudo mais. Então, ou seja, essa cadeia, hoje a gente sabe que quanto mais fresco o alimento, maior a carga nutricional dele, fato. E em termos de orgânicos, falando isso, são alimentos cultivados de uma forma sem agrotóxico e tudo mais, mas nós sabemos também que existe uma quantidade maior de compostos bioativos, de ação antioxidante, presentes nos orgânicos comparados aos convencionais. E pensando nesse frescor, como as distâncias, ou seja, não é tão simples, é desafiador no nosso dia a dia, a gente ter tudo muito fresquinho, que acabou de colher ontem, está na minha casa hoje. Não é algo que eu consigo, com toda a facilidade do mundo, ter isso. Fora que eu compro, eu deixo na minha geladeira há tanto tempo. A indústria do alimento e da suplementação, passou a investigar formas de pegar esses alimentos que são perecíveis e torná-los disponíveis em termos nutricionais por mais tempo. E o que foi feito? Realmente, hoje a gente tem vários produtos que são feitos, por exemplo, à base de vegetais e frutas desidratadas, ou liofilizadas. Como eu falei, é o alimento integral, íntegro, do jeito que ele sempre esteve, com todas as partes, com a parte externa, que é fibra, com a parte interna, que podem ser, por exemplo, carboidratos, as proteínas, as vitaminas, os minerais. Só que você tira a água deles e, sem atividade de água, você consegue preservar esses nutrientes e mantê-los por mais tempo. Então, a gente passou a entender que alimentos naturais, frutas, verduras, legumes, as leguminosas, alguns cereais, as raízes, eles têm uma densidade nutricional, entregam praticamente tudo o que a gente precisa em boas proporções. Então, se eu sei disso, e isso eu consigo conservar melhor através de tecnologia para manter esses nutrientes, eu consigo entregar esses nutrientes de uma forma mais prática do que simplesmente o alimento fresco que eu fui na feira livre, que eu comprei e tudo mais. Porque o melhor dos mundos seria nós somente comermos alimentos frescos e todo dia fazer nossas refeições. Só que a gente não pode ser tão... Trabalhar no preciosismo de achar que todas as pessoas vão ter. Eu não posso pegar uma ultramaratonista depois de quatro horas de treino. Senta aqui para comer um prato de arroz, feijão, verduras, legumes, né? Espera uma meia hora para dar aquela digerida e depois você continua a correr. Eu não consigo fazer. Como que eu posso entregar esses nutrientes de uma forma em que ele vai receber isso, ele vai ter um sensorial bacana e ele vai estar bem nutrido. Então, veio a tecnologia. A gente achava que era o nutriente que importava. E hoje a gente já sabe que a sinergia desses nutrientes presentes naturalmente nos alimentos que faz o papel da nutrição realmente ser exercido com eficiência. Então, a gente tem cada vez menos olhado para esses ativos isolados, nutrientes isolados, e cada vez mais olhando, né? Como eu posso entregar de forma prática para esses atletas, através da suplementação, porque se não é alimento, tá? Então, a banana. Então, como que eu posso pegar essa banana, de repente, e eu processar essa banana, desidratar e colocar ela de um jeito em que a pessoa vai comer essa banana de alguma forma. E a mesma coisa para vários outros nutrientes em si. Um exemplo, a gente sabe do papel dos antioxidantes, que tem um efeito. Os antioxidantes presentes exclusivamente em frutas vegetais, alimentos de origem vegetal, eles têm um papel fundamental no esporte, que eles neutralizam radicais livres. Os radicais livres concentrados dentro da célula que são criados, são gerados pelo próprio trabalho das mitocôndrias que estão lá queimando o substrato energético, que vai gerar os ATPs, que é a nossa energia, vai soltar um pouco de água e vai soltar os radicais livres. A concentração desses radicais livres no citoplasma, dentro da célula, vai acidificar o meio, gerando um gatilho que vai mandar uma mensagem para o nosso corpo diminuir o ritmo, porque a gente não pode acidificar o nosso meio. E quem pode ajudar nesse processo para combater esses radicais livres? Os antioxidantes que estão dentro da célula e vão neutralizando esses radicais livres para que a gente não tenha que mandá-lo a um toque de recolher para a nossa mitocôndria, baixando a nossa fonte de energia e, consequentemente, nosso rendimento. Então, tá bom, ótimo. Então, o papel dos antioxidantes são fenomenais. Aí começaram aí no nosso presente, um pouquinho do passado para o presente, a isolar. E é a gente que toma resveratrol, o outro está tomando licopeno, o outro está lá tomando quercetina, o outro está lá tomando todas essas substâncias polifenóis isolados. E hoje a gente já sabe que o efeito como antioxidante desses compostos vai ocorrer na presença dos outros compostos naturalmente presentes nos alimentos de origem. Então, é muito mais eficiente, por exemplo, pegar a casca da uva, que é roxa, que tem muito resveratrol, e eu entregar ela inteira, moidinha, e adicionar na minha bebida do que eu isolar e tomar uma cápsula de resveratrol. Então, a gente percebeu hoje que usar nutrientes isolados, eles tendem a ser mais perigosos para a saúde do que ter um efeito benéfico positivo. A gente tem uma tendência de quando a gente suplementa um monte de coisa, da gente ser mais explicente com a dieta. Ah, já estou tomando suplemento de vitamina C, então não vou comer laranja hoje. Para que tomar suco? Vou tomar água. Ah, já estou tomando vitamina C. Então, ou seja, e a gente sabe que a biodisponibilidade, ou seja, o quanto a gente absorve de nutriente isolado é infinitamente menor do que através dos alimentos. E quando a gente consome uma laranja, por exemplo, para ter a vitamina C, a gente não está consumindo só a laranja, a gente está consumindo cálcio, potássio, e outros nutrientes muito importantes, além da vitamina C. Enquanto se eu tomo uma cápsula de vitamina C, eu consumo só a vitamina C. Mas, enfim, eu acho que se a gente for olhar para o futuro, a gente está cada vez mais entendendo, cientificamente, o papel dos alimentos. Então, essa mania de achar que tem que suplementar tudo, ela vai cair em desuso. É muito sedutor, porque a gente tende a não querer cuidar da alimentação. E aí, como eu disse, a gente volta e a gente, ao suplementar, ficamos displicentes com a alimentação. Então, acho que esse aí é um ponto muito negativo. também de futuro, teve um filme há algum tempo atrás muito interessante sobre um tipo de droga que alterava a performance mental. Como é que você vê de que a pessoa começava a ter a capacidade de raciocionar muito mais rápido, tomar decisões muito mais rápidas, era um operador de mercado financeiro, que é alguém muito vulnerável a esse tipo de coisa e querendo mágicas de ultra-mega-performances mentais. Como é que você vê a evolução de suplementos dentro, e aí tem toda uma discussão de drogas que eram ilícitas e começam a ser ilícitas e tem alguma comprovação médica de uso. Como é que você vê essa fronteira de suplementos para potencializar a mente? Lembrando sempre que no esporte a mente também é um elemento fundamental. Bom, eu vejo que é o seguinte, o que a gente viu lá atrás de vários estimulantes que eram realmente sintéticos e muitas vezes estavam lá no limiar daquilo que já é considerado fármaco, eles foram proibidos para uso como suplementação. A suplementação ela é de uso, ou seja, é normalmente de uso não prescrito. Normalmente você vai numa body shop, você vai numa loja de canal verde, você vai numa farmácia e você vai na gôndola e você compra. Então a nossa Anvisa ela passou a ser muito, muito, muito criteriosa para liberar determinadas substâncias que são consideradas estimulantes. Esses estimulantes tanto termogênicos, corporais, como também cognitivos, ou seja, de função mental. Como a anfetamina, por exemplo. As anfetaminas, elas te dopam literalmente, elas se deixam, ou seja, e outras substâncias que eram utilizadas inclusive em pré-treinos que não eram exatamente utilizadas somente para o esporte, e sim para ficar ligado, vamos dizer assim. E a gente viu isso, ou seja, se a gente olhar historicamente, que hoje tem várias substâncias que faziam parte, por exemplo, do rebite que os caminhoneiros usavam para ficar dois dias virados dirigindo e tudo mais, que são nada mais que anfetaminas em si. Isso são proibidos e realmente o uso contínuo dessas substâncias causa dependência e pode trazer um estrago a médio prazo para o corpo de uma forma geral. O que eu vejo, gente, de que hoje a gente conhece já várias substâncias que são presentes naturalmente em alimentos e que podem ser concentradas para potencializar seu efeito. Haja vista a própria cafeína, que a cafeína é de todos os ergogênicos de função cognitiva o mais estudado e o mais reconhecido como efeito, que tem seu efeito para foco, para disciplina, para determinação, para que você fique mais ligado, literalmente, e outras, por exemplo, nos Estados Unidos hoje, no Brasil ainda não pode, não é permitido. O chá verde, por exemplo, tem uma substância que é uma aminoáxida chamada L-teanina. L-teanina traz clareza mental, você amplia a sua clareza mental. Então, hoje, a Anvisa brasileira ainda não liberou. Se você consome um chá verde, um extrato de chá verde, que o extrato, normalmente, ele é mais concentrado em termos de ativos, ele tem menos fibras e mais os seus ativos em si. Você tem altas doses de L-teanina. A L-teanina no chá verde no Brasil é permitida. Então, você tem hoje produtos que são utilizados para a performance mental que tem alta concentração de chá verde, que é a maior fonte de L-teanina. É a melatonina que induz o sono, que é o relaxamento, ao contrário, mas sempre para controles das funções cognitivas e mentais. Então, ou seja, eu vejo que o caminho, mais uma vez, inclusive para estímulo neurológico, cognitivo, de clareza mental, de foco, a gente trabalhar os alimentos que contêm já substâncias reconhecidamente atuantes nessa área que podem ser consumidas, aí dependendo de como for, na forma de concentrados vegetais ou então isolados, como eu disse, a L-teanina, a própria cápsula de cafeína, você tem cápsula de cafeína com 200 miligramas de cafeína, que é uma paulada de cafeína, que a dosagem máxima permitida por dia da Anvisa é 200 miligramas hoje. Até me ocorre que a gente falou em alguns programas de ter um suplemento que substitua a atividade física ou ter um outro suplemento que substitua o bom e velho sono e repouso. Então, você tem uma ansiedade de produzir mais coisas e você quer produzir a mesma coisa e ter 21 horas no dia úteis e só dormir 3 horas e ter alguma mágica que em 3 horas você recupera tudo o que você precisa e você vai estar full nas 21 horas. Isso, eu vou falar que nem precisa ir para o futuro para a gente saber que vai dar ruim. coloque as coisas no lugar é que nem você ficar num salão de festa que fica 24 horas tendo festa e que você nunca consegue limpar os banheiros você não consegue repor o bar vai chegar uma hora que vai acabar as coisas do bar e vai explodir o banheiro e vai ficar uma lambança no chão não adianta e não tem cápsula milagrosa que vai realmente substituir. O que você pode fazer é em momentos específicos estimular um pouco mais esse estado de alerta essa produtividade só que você também não pode tornar isso rotina se você tem uma vida estressante que te obriga a trabalhar demais quase 24 horas por dia e você depende dessa substância para poder ser produtivo o que está errado não é o uso da substância é o que você está fazendo com a sua vida é a mesma coisa do esporte o esporte quando você existe demais você não tem ainda metabolicamente um corpo preparado ou ortopedicamente estruturalmente você não está preparado você existe demais do que o seu corpo o problema não é o esporte o problema é você não ter o cuidado de fazer com que seu corpo consiga evoluir no tempo dele ou então dê o descanso merecido para ele também a gente também tem que rever o nosso conceito de cobrança sabe e esse vórtex que nós tendemos a entrar que é a busca incessante por um aumento de produtividade em todos os aspectos é muito perigoso nós temos ali um prazo de validade de nosso corpo porque se não fosse assim ninguém morreria seríamos eternos a gente vai chegar num momento que a gente vai vencer o prazo de validade já era o que a gente sabe é que quando a gente usa essa máquina a exaustão diariamente a gente está antecipando esse prazo de validade a gente está fazendo esse prazo de validade chegar mais cedo e aí é uma questão de o que eu quero da minha vida como eu quero viver minha vida e até onde eu quero chegar com a minha vida Alessandra você aqui já tem a chave da casa no agregário nesse especial que eu acho que a gente abordou um monte de assuntos interessantes e fica aqui o convite de um ponto no futuro a gente voltar e falar do que a gente imagina do que você imagina a sua experiência e se quantos de nós aprendemos e quantos de nós preservamos e cuidamos mais da saúde do que da obsessiva busca da performance por atalho é saudável é saudável querer dar o melhor da gente e evoluir e ser melhor do que ontem isso é saudável é natural e gera um estímulo para a gente viver melhor também só que isso não pode ser obsessivo e a gente não pode querer utilizar subterfúgios que possam trazer dano de qualquer espécie então é isso a gente se se sentir bem fazendo o que a gente se sente bem fazendo e que a gente goste de fazer esse é meu lema Alessandra muito obrigado por essa jornada desses três episódios dessa conversa rica e compartilhando a sua experiência e o seu conhecimento com a Gregária e com os ouvintes Obrigada a você e vamos para os próximos e a gente se sente bem